E aí galerinha, beleza? Estamos aí com Sears of Savings, Piratas Life, é isso aí galerinha, Piratas Life, vidas de pirata, é isso aí galera, bora lá, vamos conferir, eu já estava ansioso para querer conferir esse jogo aí, e vamos aí, vamos tirar nossas próprias impressões aí, e vamos ver como esse jogo está aí, beleza? Direto pelo Series S, vamos que vamos galerinha, bora lá conferir, embarcando numa aventura, já vem acompanhando o jogo por algumas gameplay de alguns canais que eu acompanho, e vamos aí, vamos tirar nossas próprias impressões galerinha, vamos conferir, vamos ver como que vai estar esse jogo aí, e tesouros raros e vastas riquezas, de lendas piratas de um passado distante, pelo que eu conferi aí galera, o jogo está bem bacana, eu ainda não joguei, estou jogando pela primeira vez aqui, trazendo para vocês, direto pelo Series S, acompanhei apenas alguns canais de parceiro aí, que já fizeram a gameplay, e deu para ver que o jogo está bem bacana aí, resolvi trazer direto pelo Series S, e vamos conferir galera, vamos ver como que vai está aí, vamos tirar nossas próprias impressões do jogo, beleza? Galerinha, para quem não for inscrito, ativa o sininho para receber os nossos vídeos, eu agradeço a inscrição e será bem vindo, é isso aí, vamos escolher o nosso personagem, selecionar o nosso pirata, vamos pegar um pirata bem doidão para nós aqui, vamos ver, vamos pegar esse aqui, é isso aí, vamos com esse aqui, vamos lá, já está com a pá aí, vamos caçar aí nossos, nosso tesouro, vamos ver esse aqui ó, uma vida de pirata, vamos fazer esse aqui, é isso aí galerinha, acho que vai começar aí, nossa dá para ver que o gráfico está bem fantástico, o que é que é esse fantasma aí, o senhor dos piratas, olha aí, vamos conferir para frente, nossa qualidade está show aí, olha os efeitos aí, olha os efeitos da água, está incrível galera, eles olham aqui, como eu falei um jogo que está bem fluido, mesmo um jogo que está, nota 10 mesmo, a qualidade da imagem, qualidade gráfica aí dos efeitos da fogo, está bem bacana mesmo, vamos ver se nós conseguimos chegar até aquele barquinho né, vamos lá, pega o fangio, onde que está essa fangio? Vamos abrir o mapa aqui para nós ver o que tem que fazer aqui Vamos ver, missões, equipamentos, recursos, não tem nada de bom para nós Vamos ver, missões Usar lanterna Vamos descer e vamos ver onde está esse alfange Olha só, o gráfico do jogo está incrível, olha os bichinhos aqui Legalizinho Ah, está aqui, olha Tinha do reto, tinha que ter passado aqui primeiro Está viva aí a caverna Vamos falar com o Senhor dos Piratas aí Há muito mais para ser um Pirata do que uma peda em sua mão e um amor de outras pessoas É sobre achar o caminho através das cavernas antiguas por lamplight Arraigando long-lost treasures E arraigando um grande grande tanque de grog Quando você vive para contar a história Para tudo isso, você vai precisar de um equipamento certo Você pode começar por tomar essa velha caverna Eu trouxe alguns alfangem aqui no dia A mapa vai te mostrar o caminho Missão recebida Vamos ver Onde que vai a nossa missão Vamos ver, vamos ver Estratégia Vamos ver Vamos ver mais Missões, vamos ver Eu seleciono o mapa usando Vamos ver Então vamos ver mais Vamos ver mais Seleciono o mapa fazendo Vamos ver mais Vamos ver mais Vamos ver mais estamos lá, vamos ver o que tem que fazer aqui não dá pra tesouro marcado com um X beleza, o tesouro tá vamos dar uma olhada aqui, vamos ver eu acho que tá lá na frente, galera vamos ver lá, tal tem pedra pra cá, é isso aí vamos lá, vamos lá pelo jeito o tesouro tá lá na frente o jogo tá bacana, galera, o jogo tá bem fluido mesmo o jogo aí, como eu já falei, volta a repetir eu recomendo pra galera que quer curtir o jogo tá 10 mesmo tá bem na ponta aqui, pelo que dá pra ver tesouro marcado com um X é pra ser aqui é que tá por aqui óbio, óbio olha só, eu já achei um baú aqui vou cavar mais um pouco vamos tirar esse baú daqui muita sorte, galera ter cavado bem em cima do baú vou cancelar esse negócio aqui vou cancelar esse negócio aqui cancelar esse aqui também fazer um download de um jogo ali acabou a memória e vamos colocar os HD externos aí vamos levar pro senhor cancela é assim, galerinho, eu acho que deu pra ver que o jogo tá bem bacana mesmo o jogo tá muito divertido a qualidade gráfica tá incrível eu vou ficando por aqui eu acho que já deu pra nós tirar nossas próprias conclusões aí que o jogo dá pra se divertir muito e pra toda a família um jogo bem divertido dá pra ver que a qualidade do jogo ficou sensacional mesmo um jogo show de bola é isso aí, galera, eu agradeço você que acompanhou até aqui meu forte abraço aí deixa aqui o like pra fortalecer e se não for inscrito já ativa o sininho pra receber os novos vídeos as novas notificações aí beleza? eu agradeço e tamo junto e até o próximo vídeo fui